Olá, hoje nossa aula será de matemática. Utilizaremos o módulo 2 das páginas 86 a 92 e falaremos sobre multiplicação até 5. Quando precisamos realizar uma adição de várias quantidades iguais, que outra operação matemática também podemos efetuar. Vamos ver? Na terça-feira, Luciana foi a uma floricultura e comprou os seguintes arranjos de flores. Podemos determinar quantas flores Luciana comprou nesse dia, adicionando a quantidade de flores em cada arranjo. 5 mais 5 mais 5, igual a 15. Três parcelas iguais. Observe que esta adição possui três parcelas iguais a 5. Então, podemos escrever a seguinte multiplicação. 3 vezes 5, igual a 15. Portanto, Luciana comprou 15 flores. Para facilitar a contagem, Daniel organizou suas figurinhas em linhas e colunas sobre a mesa, como está representado na imagem ao lado. Observe a seguir algumas maneiras para determinar a quantidade total de figurinhas. Aqui nós podemos observar que ele fez três colunas com quatro figurinhas. Então, ele poderia contar uma a uma e chegar na quantidade que deseja ou simplesmente realizar a multiplicação. 3 vezes 4, que daria o mesmo número. 12. Aqui, a tia Cintia colocou para vocês as tabuadas de 1 a 5 para que você possa estudar e fixar o conteúdo. Tenho certeza que vai ser muito fácil para você. Aproveite o tempo livre e estude. Até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!